Olá, no vídeo de hoje eu vou trazer os locais que os homens mais gostam de ter relações com as suas companheiras para entender a cabeça de um homem, você tem que pensar com a cabeça de um homem para entender o que ele gosta, que movimentação, você tem que se pôr no lugar dele acho que é assim vice-versa, mas muitas mulheres acham que é um absurdo mas a cabeça do homem é um pouquinho mais, digamos, um pouquinho mais suja em relação a das mulheres então eles pensam coisas mais ousadas mesmo então você tem que ser um pouquinho menos tímida na hora de usar a sua imaginação e pensar com a cabeça deles às vezes você fala isso credo numa oficina, como ele pode pensar isso mas é o que ativa o homem, que deixa ele bem animado eu vou te falar alguns locais que empolgam muito qualquer homem então anote todos eles, pegue o seu pretendente e leve para um lugar desses para você ver se a movimentação não vai sair de um nível e se elevar ao ponto de ficar bem aquecida a primeira delas é a casa do sogro o homem ele ama essa sensação de pegar a filhinha do papai na casa do pai o homem gosta de dominar, todo mundo já sabe então estar ali no território onde já tem um dominador que é o pai e ele está ali pegando aquela filhinha que ele cuidou tanto então isso para ele vira poder, ele está usando um território que não é dele então ele fica bem galudinho ali num espaço assim então ter relações com o pretendente na casa do sogro é empolgante demais para muitos homens um outro lugar é a piscina porque a piscina ele vai estar ali debaixo da água e muita gente não vai ter muito acesso ao que está acontecendo ali então ele está com o rosto de fora, tudo ao redor, está tudo calmo, tudo acontecendo naturalmente mas na mente dele ele sabe que por baixo ali daquela água está esquentando e está acontecendo algo então para o homem, na mente do homem é muito interessante ter esse domínio territorial ali mesmo que sem ninguém perceber então é algo que deixa ele também bem empolgadinho outro lugar é os lugares abandonados obras, ruínas são locais que eles ficam empolgados você está andando ali com ele do nada e do nada rola ali naquele local abandonado o homem é dominador o homem ele gosta de domínio e ele vê que você se sujeitou a estar ali naquele local com ele significa que você está disposta a tudo por ele mesmo que naquele momento, se você me entendeu então isso naquele momento vai representar para ele que você faria de tudo para ele então é muito empolgante para o homem, vê que você se sujeita àquela situação que está em um lugar às vezes de risco, um lugar às vezes sujo mas você está ali para você fazer, ter relações com ele então para isso, isso é empolgante para o homem banheiro de balada também é bem interessante ir lá pega daquele jeito, a pessoa está toda arrumada e depois voltam para a festa como se nada tivesse acontecido e vão lá mesmo, principalmente aquelas cenas ou novelas, filmes a mocinha vai, passa um minutinho, ele vai, termina, um volta, o outro volta isso é muito empolgante para os homens outro lugar é o escritório o escritório é meio fantasioso na mente deles estar ali no escritório, em cima da mesa do escritório especificamente já lembra aqueles filmes americanos então isso já contribui muito na mente do homem e além disso, mesmo que eles não falem, mas eles colocam umas histórias na cabeça eles podem ser teu chefe, que você é secretário isso para eles é empolgante, eles podem ter essa ideia mesmo que eles não falem para você eles também podem ter a ideia de que você é a chefe e ele está ali dominando a chefe deles, também é legal, eles também têm esse pensamento por isso, por essa gama de opções dentro de patrão, empregada, patrão, secretária entre essas brincadeiras que eles assistem muitos nesses filmes então esse local traz uma inspiração maior para eles e eles ficam bastante empolgados e por último, não pode faltar o espelho homens adoram se ver performando de frente para o espelho se ele ver os detalhes, ver a sua postura, ver as suas caras e bocas a dele, a performance dele, ver tudo, a angulação isso é para qualquer homem todos gostam, eu acho que sem exceções eu posso até chegar a riscar dizer sem exceções mas no mais mesmo, resumindo tudo que eu falei aqui o que deixa, o local que deixa o homem daquele jeito é o local onde que é proibido para a mulher que é difícil para a mulher, que é arriscado para a mulher aí ele se torna o protetor, ele se torna o dominador então ele vai gostar de lugares assim onde há riscos para a mulher, para o homem é empolgante e não se esqueça, quando você for pensar em um local legal é só usar a sua mente como se fosse a mente de um homem é pensar como os homens, não pense como as mulheres as mulheres têm suas vontades mas elas são mais baseadas do que elas já vê ela vê um filme, ela vê uma novela e ela fica ali, uma piscina, uma praia, uma escada agora o homem já é algo mais maluco algo mais cheio de emoções então é só você pensar com a cabeça deles que você vai acertar o lugar espero que você tenha gostado desse vídeo se tem algum que esqueci de comentar aí que é empolgante, deixe aí nos comentários para complementar o vídeo eu vou encerrando por aqui vou deixar mais alguns vídeos aqui se você tiver um tempinho, assista só não esquece de deixar o like isso me ajuda muito eu encerro por aqui e até a próxima e até a próxima